O VanBep, eu até entenderia se eu tivesse aqui. Vou chegar no impugno. Chega com calma. Ah, mas você é desplicente, às vezes. Eu? Olha lá. Caralho! O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Eu olhei pra trás e me desculpe. Garrou os carros. Foram uns dois? Foi dois, cara. Foi igual moto, velho. Meu Deus. Oi. Foi igual moto, Rache. Fez assim. Eu? Eu? Eu?